e a vovó esgoto que dá cara viado tenta decepar direto em e vou ver se passa para eu perseguir na texta também o do b2g passou um agora velho não matei 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 pode entrar pode entrar tá vazio sei 44 é mais ou mais em cima da caixa é fácil poder caralho aqui é que é só meu deus do céu velho que era sério é muito não se o jogo tivesse vai picada Nossa eu sou muito bom esse jogo com vai picada o que é isso Puxou esgoto essa p... Caralho, quatro caixas e um eméreo. Puxou o point de... Vamos derrubar. Abre o ataque dele e o 5-0. Não é não, padre? Sem comandar do Arnold aqui, ó. Ah, ia dar uma cenourada nele, viado. Tudo esgoto aqui, velho. Tudo esgoto, tudo esgoto, Matheus. 70 do Falcon, 40 do horror. Cara, o Falcon tá menos 70, velho. Tem uns 70 aí. Clive foi o que vai, mané. Hood Cliverson. Brasil jogar com o Hood Cliveson. Pô, o cara voltou base aqui, velho. Pô, qual que é o nome do Clive? Clayson. É Clayson, é Clayson. Idiota. Mano, tá os dois se me esgoto, cara. E o João mandou um real. Aí sim, pô. Toma aí, ó. Ganha, ganha. Olha a posição da mira dele, ó. O cara tá dando bomba, ó. Calma. Calma, ó. Aí, fala. Agora ele não sabe subir, pô. Esse é o problema. Ó, pegou distância. Ó. Fala. Fala, cara. Sofrendo com oscilações em seu ping? No ping. Lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet, garantindo que você não tenha problemas com oscilações ou desempenho. A plataforma também oferece a ferramenta TurboGames e o BoostFS, onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor. Acesse a descrição e utilize o meu cupom. É... Tem até reaction do pãozinho, hein? Tem mesmo? Não tem como dizer que foi que não foi buzzer. Smoking grenade! Live nem faz manzola job pra cor, né, mano? Ganhar a luvinha do gato lá pra nós. Ai, não. Ô, merda, cara. 44 aí, cara. 2 escadinhas do V. 2. Como é que fica 2 lá, mano? Não tapa o da base. Não tem problema, mano. Acho que tem um leão do A ali. Base, base, base pro B. Tem um no espalho, ó. Qual que tá na base dentro do A? Matheus, você já tá na base, Matheus. Ah! Com essa aí! Tem um biolaviano. Nãão! meu Deus Ainda bem que o cara é ruim velho ali é quadrado mesmo onde ele tava né é não é água aqui, é água aqui tem mais um tem capa, tem dois A dois A dois A, um B um B, um B, um B, um B o cara só fica no trem aqui mano ai meu Deus tá vazio aqui aí tem um escada, escada do B aí mais um Cláudio já move olha o modo pacu parece que não vai descobrir o B3 esse é o quê? tem um medo, o B3 tem um escada, tem um escada oi a ponte mano se isso aqui fosse um vídeo eu joguei contra o goken e ele afundou clive versus goken ai pelo conteúdo não clive E aí tu bota um pão de interrogação na cara do golfinho, tá ligado? Pra não saber que é o golfinho mesmo. Pois bem. Tem o build, ô. Matou? Olha o... Olha, 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 olha. Clickbait não, gente. Calma aí. Clickbait não. Olha lá, o nome do cara é golfinho. Eu só não especifiquei qual, ué. Passou A. Olha lá, olha lá. Goken não clica, mané. 1 para 7. Goken da Deep Web. Goken do clã do QA aí, pô. Cara, vou zoar ele no F4 aqui, filho. Procurando o ZP mais barato que a Z8, Portal dos Créditos. Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com o meu cupom. Acesse a descrição. Vou tapar do Clive lá, braço encruzado, camiseta da RUT. Fit, Cliveão. Vai, ó. Amassei o Goken no mapa dele. Fit, Clive. Pô, 1 milhão de view, filho. Esqueça. Ninguém aí vai ficar retornando aqui, ó. Matei o esgoto, quem? Tem capa, né? Tem capa, né? Nossa, capa, eu tenho 30. Recurro. C4 é o base. É, velho. Tem um MS, eu tô livre. Não sei, eu tô aqui, ruxado. Não acordou, não. Tá ruxado. Vou comprar um balão lá, mano. Pô, tô perdendo HP pra caralho. Pô, um balão. Acho que ele foi corredor. Não, tá em MF. Botei um corredor. Botei MF. MF vai cair corredor, vai cair corredor. Cai, gente. Ah, subiu o ponte. Olha, agora o clutch ali do ponte. Olha o quadro, cara, o bonzinho. Ele que atingiu o cara de município. Melhor não dá pra dar uma ratificada melhor, né, pô. Olha o sim, atingiu o cara do pãozinho. Também é o Rudy Clayson, pô. Fuscando todo o céu aí sozinho. Tô jogando bem esse mapa. O T-MF. O T-MF. O que é isso? Engraçado esse Clayson aí. Não, quem tá narrando é o Matheus, pô. O LTZ, é o Paul Dino. Esse cara tem a voz de dente com o Gordox. Pô, velho. O Gordox? Tô achando as mãos, por isso que tá aqui. Aham. É o exercício. Tchau. 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 Tchau.